A vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar No início é difícil, mas vai se acostumar Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar Pra trás, mais de 13 anos, me esforçando demais Enquanto uns tão falando, disseram que era moda E eu segui trabalhando, os picos se incomodam Porque a moda tá durando, salve se quem puder Voltei com mais vontade, mostrei habilidade Trazendo novidade, cheguei nessa cidade Toquei seu coração, lutei pela cultura Nessa vida dura, onde mantive os pés no chão Aqui saudade dos tempos da central Ouvindo um freestyle do Camal No bolso ninguém tinha um real Mas tinha rap e uns amigos e era fenomenal Eu tenho muita saudade de vocês E penso, será que vai haver outra vez Um hip hop com menos picoinha Com menos ladainha, menos caras Pensando que eles são reis E mesmo seu gagueja seu pra fa-fá falar Ou se eu errasse o bom bom português pra c-c-c-cantar Ainda sua fa-fá faria muito mais Do que quem fala bonito, mas só fala e não faz Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Só preciso de foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Só preciso de foco, força e fé Enquanto Charly Jean, mas prefiro Champagne Renato Russo e Elis também Cresci entre sabotage e Kurt Cobain De resto não sei, mas de influência eu tô bem Não sou o mais gangueiro, romântico também Não tenho a melhor levada nem me acham flowman Não sou o mais comentado, porém Talvez eu seja o mais consciente que ninguém é mais do que ninguém Pois bem, a sorte foi lançada A última jornada, te vejo na chegada Seguindo cada pegada, minha tem sangue e suor Porque me preocupei em fazer bem, não em ser melhor Chega pra somar, ou então suma Falar só por falar é mato, então resuma Mas antes de falar de alguém assuma Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Porra nenhuma Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Só preciso de foco Um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Só preciso de foco Força e fé A vida me encarou Tirou o véu Tirei a vida pra dançar Fiz meu papel Todos são comerciantes debaixo do céu Pois vendem os seus sonhos pra pagar o aluguel 3 Fs Suficiente pra dizer Que se o pulso ainda pulsa A esperança vai viver Aqui, um em um milhão nasce pra vencer Mas nada impede que esse um seja você E tudo que você precisa ter é Foco, um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Acha o que eu ver Só preciso de foco Um objetivo pra alcançar Força, pra nunca desistir de lutar E fé, pra me manter de pé Enquanto eu puder Só preciso de foco Força, força e fé Foco, força e fé Só que eu faço em total Foco, força e fé A vida é luta, mano A vida é luta, mano Foco, força e fé Foco, força e fé Foco, força e fé Foco, força e fé